Música Música É que a temperatura da água esteve muito elevada, no dia da mortandade em certos pontos passou da marca de 39 graus Celsius a temperatura da água, o que é um valor extremamente elevado, muito acima da média lembrando que a média aqui na nossa região, no lago Tefé, fica na ordem de 29 a 31 graus Celsius para esse período do ano, então é um valor extremamente elevado que certamente tem a ver, está relacionado a esta mortandade Música Música Música